Pequenas viagens, retornando de Curitiba pela BR-116, em direção a São Paulo. O objetivo dessa filmagem é apresentar as serras próximas à cidade paulista de Cajati, cuja cidade tem uma altitude média de 70 metros. Ao longo da estrada, subimos a serra e a pista alcança uns 800 metros de altitude. E chegando próximo à cidade de Cajati, descemos a 60 metros. Música Amarjanos do Parque Estadual do Rio Turo, que apresenta paisagens belíssimas, principalmente seus picos das serras. Música 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 Os grupos das serras chegam até 1.250 metros. Música 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 A filmagem é impossível transmitir a beleza e a imponência dessa serra. Música Só passando aqui para perceber esse sentimento de pequenez diante dela. Música Música Realmente a viagem se torna prazerosa, quando temos a oportunidade de contemplar, essas maravilhas que natureza oferece. Música Essa paisagem ao vivo é um show, a serra vez escura ao fundo, com esse contraste do verde claro. Paisagem digna de um quadro. Música Obrigado, até a próxima viagem. Música Música